Olá, eu vou mostrar para você hoje aquele problema que a gente enfrenta em casa. Estamos trabalhando de home office e a nossa internet está lenta, mas será que ela está lenta mesmo? Fiquem comigo após a vinheta. Olá, estou de volta. Como eu disse, eu vou mostrar para vocês, por causa desse trabalho de home office que apareceu por causa da pandemia, muita gente está tendo dificuldade em casa para fazer o seu serviço, reclamando que a internet está lenta ou até mesmo reclamando que o link com a empresa está com problema. Vamos ver uma coisa aqui. Normalmente, o que aconteceu? As empresas disponibilizaram a sua rede para acesso remoto e externo para seus funcionários poderem trabalhar de home office ou trabalho remoto, funcionando da seguinte forma. Tem a rede interna da empresa que sai para a internet e que está na sua casa. Então, na sua casa, você acessa através de um sistema que pode ser VPN, algum sistema próprio de acesso remoto, você acessa através da sua internet, quer dizer, da internet que você dispõe na sua casa, você acessa a rede interna da empresa, aos servidores, o sistema, do que for. Muita gente está reclamando que nessa hora fica lenta a internet, que não consegue acessar, reclama que o link com a empresa é que está ruim, mas existe uma possibilidade, que vamos ver a seguinte. Como normalmente a gente trabalha em casa? Trabalharemos da seguinte forma. Nós temos, existe a internet, que nós assinamos um plano com uma operadora, que nos fornece um modem. Esse modem é que faz a ligação dos nossos equipamentos com a internet, com o provedor, que no caso é a operadora. Esse modem possui duas funções. Uma, podemos ligar um computador, desses de mesa, um desktop, através de um cabo, que a gente chama de rede cabeada. Esse cabo azul que a gente conhece. Ou então, muita gente não tem computador desktop, usa o notebook, que com certeza, por mobilidade, está usando o Wi-Fi. Minha máquina, aqui de casa, eu tenho essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu posso usar tanto a rede cabeada como a internet, o Wi-Fi, porque ela tem a tecnologia de uma prata de notebook. E como que eu posso fazer isso? Por que acontece essa diferença quando eu estou usando o desktop, usando o Wi-Fi? Vamos ver o seguinte, o nosso modem é dessa forma aqui, ou parecido com isso. Esse é o modem da operadora. Atrás dele, eu tenho, normalmente, essa entrada aqui, que é uma entrada de cabo coaxial, que é por onde vem o sinal da internet que a operadora nos fornece. Pode ser diferente, dependendo de qual operadora. Mas, atrás do modem, tem quatro saídas de rede, que a gente fala, tomada RJ45. Essas tomadas aqui, é onde eu ligo o meu cabo. Nesse caso meu, aqui, vocês podem estar vendo o telefone, porque o meu modem, eu também tenho o telefone comprado nele, porque a minha assinatura é mais composta. Mas, olha só, temos quatro possibilidades de ligar cabo de rede. Quer dizer, eu posso ter quatro computadores, desktop ou até notebook, ligados a esse modem via rede. Só para comparar, eu capturei o seguinte quadro aqui no meu computador. Eu tenho desse lado aqui, a minha conexão com o modem via cabo. Esse modem meu é um pouco mais moderno, então eu tenho uma conexão de 1 giga. 1 Gpps, 1 gigabyte por segundo. Se eu ativar o meu Wi-Fi, esse computador, que vai acessar esse mesmo modem, a minha conexão já cai para 72 mega pps. Quer dizer, dependendo de como eu tenho o meu modem, a minha internet, a velocidade dela, do meu modem para fora, o que acontece? Na rede cabeada, eu tenho a velocidade de comunicação com esse modem, é muito mais rápida do que a velocidade via Wi-Fi. Mas isso influi na minha operadora, na hora que eu estou acessando a internet através da operadora. É isso que eu vou mostrar para vocês ao longo desse vídeo. Então, vamos lá. Deixa eu ativar uma tela aqui. Então, vamos ver o seguinte. Aqui eu tenho um site que eu vou testar a velocidade da minha máquina lá fora, com a internet. Nessa conexão aqui, eu estou conectado via cabo. Depois, eu vou retirar o cabo e acionar o meu Wi-Fi, para vocês compararem os valores. Então, vamos lá. Ah, se alguém perguntar que sai desse, é o seguinte. Eu estou usando esse site aqui, minhaconexão.com.br. Existem outros. O nome disso na internet é velocímetro, porque eu meço a velocidade da minha internet. Certo? Então, deixa eu ampliar essa tela aqui. Então, vamos lá. Vou iniciar para vocês verem ele fazendo o teste da velocidade. Ele primeiro testa o download, que é copiando arquivos da internet para a minha máquina. Pode ver que ele é rapidinho e já chegou a uma velocidade alta. Sim, a minha assinatura de internet atualmente é 350 mega. E upload é quando eu for enviar um arquivo para a internet. Tipo, quando eu mando esse vídeo para o canal do YouTube. Então, repara o seguinte. Velocidade, 345 e 12,6 de upload. 345 de download. Ah, manja, não parou, tenho 350. Lógico, sempre tem uma oscilação aí nessa hora. Por exemplo, no momento, eu estou com esse computador ativado, ligado à internet. O meu celular que está usando Wi-Fi e mais um outro desktop. O auxiliar aqui. Então, agora, o que eu vou fazer? Guardem só um pouquinho que eu vou desativar a minha conexão de internet e vou ativar. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha, eu tenho as duas conexões aqui no computador. Essa é a cabeada e essa aqui é o Wi-Fi. Vou desativar um e ativar o outro. Então, vamos lá. Codão direito do mouse, desativei. Codão direito do mouse, é no Wi-Fi, vou ativar ele. Pronto, aí. Já estou conectado ao Wi-Fi. Então, agora eu vou fazer o mesmo teste. Eu não vou perder esse aqui que já estava aqui. Eu vou entrar em uma outra tela e vou testar agora via Wi-Fi. Sim, os modems, eles têm uma velocidade nominal na parte do Wi-Fi. Tem 54,4, 2,5 giga, 5 giga. Isso a gente encontra muito. Nesse caso aqui, o foco do meu modem é mais a rede cabeada. A internet, ela tem um certo, assim, a parte do Wi-Fi, o circuito de Wi-Fi do modem, não é tão potente. Tem soluções para isso? Tem. Basta comprar um roteador que seja de 150 MB, 300 MB. E tem outros roteadores aí que me dão essa velocidade de Wi-Fi maior. Mas, no caso aqui, eu desliguei o meu modem, o meu roteador de 300 MB, justamente para mostrar para vocês esse teste aqui. Então, repara o seguinte, download 54,3, upload 12,8. Vamos voltar para a tela anterior. O 12,6, ele mantém o upload, mas o download não, ele reduziu bastante. Então, via Wi-Fi, sempre o download é lento. É um pouquinho menor a velocidade, a não ser que eu tenha um modem aqui, um roteador, um modem de maior velocidade no circuito do Wi-Fi. Então, vocês podem ver aqui que, comparando, a rede cabeada é bem melhor do que o outro. Eu vou voltar para aquela tela anterior do Põe Põe, só para falar para vocês o seguinte. Então, como eu vi aqui, essa é a minha conexão cabeada, mas não é a da internet. É a cabeada do meu computador até o modem. E essa aqui é o meu Wi-Fi. Aquela velocidade que a gente viu nos testes, é o teste da minha... Como que eu acesso via Wi-Fi à internet, não internamente à minha rede. Então, isso pode mudar um pouco, tá? Então, voltando aqui, até essa terra. Então, nem sempre a culpa é da internet, nem sempre a culpa é da rede. Lógico, se você trabalha numa empresa, ela está ligada à internet e o link dela não é tão alto assim, quanto mais gente estiver acessando remotamente via internet, vai cair a velocidade. Porque a internet da empresa tem uma capacidade. Então, quando mais gente acessar remotamente, isso diminui. Mas nem sempre a culpa é da internet ou da empresa. E também não é sua, é justamente o teu circuito. O que eu recomendo? Se você vai trabalhar de home office e precisa de velocidade realmente, que normalmente a gente precisa, utilize rede cabeada. Nos próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês como que eu posso usar essa rede cabeada. Melhor, como que eu posso comprar o cabo certo, né? Porque normalmente vocês não vão saber montar um cabo, né? Como nós técnicos de rede a gente monta. Certo? E quais são as opções de modem, de onde eu posso melhorar o meu Wi-Fi. Tá? Vou ficando por aqui, pessoal. Não deixem de acessar as minhas redes sociais. Deem um like nesse vídeo. E se inscrevam no meu canal. E ativem o sininho para receber as próximas notificações. E até mais. E ativem o sininho para receber as minhas redes sociais.